Rodrigo Magno é um exemplo de dedicação e superação. Formado em pedagogia, ele se destaca pelo conhecimento e pela forma como inspira os alunos. Atualmente, Rodrigo dá aula na mesma faculdade onde se formou, um sonho que, segundo ele, parecia distante. Nunca pensei que isso ia acontecer, principalmente tão novo. Na minha época, eu pensava que ia ser algum coordenador, gestor na área. Isso pode acontecer também, ainda tem um tempo. Mas eu pensei que esse ia ser também. Comecei a pensar sobre a questão do ensino superior como possibilidade a partir do momento que eu conheci a pesquisa, que é a minha paixão dentro da área e dentro do processo. A dedicação de Rodrigo chama a atenção. Ele é visto como um profissional exemplar e inspiração para a turma. Eu também, como uma pessoa negra, me inspiro ao ver um professor negro que faz muito bem o seu trabalho, é profissional e é isso. É referência. É referência. Assim como Suzana, Melise também destaca a importância de ter um professor como o Rodrigo na faculdade. O Rodrigo é um professor muito bom. Ele sabe o que ele faz, ele é interessado. Dá para ver que ele é especializado no que ele fala. Ele dá aula com autonomia e dominando o que ele fala. A coordenadora do curso de pedagogia foi uma das grandes incentivadoras de Rodrigo e é testemunha do crescimento do professor. A trajetória de Rodrigo na faculdade foi marcada pela dedicação e pelo reconhecimento dos colegas e professores. Ele se apaixonou pelo curso, sempre foi um aluno dedicado, extremamente dedicado. Ele fez o curso, foi me orientando de TCC, foi pesquisador no centro de pesquisa lá no Pelourinho, que a gente tem em parceria com a UniNassal também, a Uneb com a UniNassal. Ele depois entrou no mestrado, foi aluno especial, entrou no mestrado. Ele sempre foi muito dedicado. O professor, que já atuou como jovem aprendiz, encontrou na educação uma forma de transformar a própria vida e a de muitos jovens, algo que ele não imaginava. Para ele, a mãe, que também é pedagoga, é a maior inspiração. Meu grande exemplo de educação sempre vai ser minha mãe. Minha inspiração sempre vai ser ela. Todo trabalho que eu desenvolvo vai ser esse ponto, porque eu sei quanto mudou a vida dela e, a partir dela, ela conseguiu propor e proporcionar para mim e para meu irmão essa possibilidade de vida. E é isso que eu tento fazer como paixão na minha sala de aula. Jovem preto e da periferia, Rodrigo sabe da importância da educação como o poder de transformar vidas. O que eu posso fazer para tentar mudar um pouco dessa perspectiva? Que naquele ambiente, naquele laboratório, dentro da sala de aula, a educação não consiga transformar essa perspectiva dessa pessoa que muitas vezes passa por tantas dificuldades, tantas barreiras. Então, eu tento ser desse jeito. Da forma que minha mãe me ensinou, da forma que eu fui ensinado na educação básica, da forma que eu fui ensinado na graduação e, principalmente, agora no mestrado.